Então pessoal, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas que servem para definição de nicho. São algumas ferramentas que vocês podem estar utilizando aí para verificar alguns nichos existentes na internet que podem ser lucrativos aí para o negócio de vocês. Então vamos lá. Essas ferramentas são os Marketplaces, Hotmart e o Educe, o Ubersuggest, o Google Adwords, o Google Suggest, o YouTube e a RuRespostas. Então a gente vai, no decorrer das próximas aulas, verificar cada uma delas individualmente para que nós possamos verificar a existência de nichos que podem ser utilizados por vocês aí no negócio também de vocês. Então vamos lá. Os Marketplaces, eles mostram se existem bons produtos, com boas páginas de vendas, boas estratégias de comunicação e se os produtos são intercambiáveis. Então nos Marketplaces, nós temos o Hotmart ou Educe. E lá a gente vai poder verificar na prática se existem bons produtos, se existem produtos com boas páginas de vendas. A gente vai poder tirar esses produtos também como uma inspiração para a gente criar o nosso próprio produto, até mesmo o nicho de atuação que nós poderíamos estar atuando. Então a gente vai ver isso aí com mais calma quando a gente entrar lá no Hotmart e verificar as categorias dos produtos, os produtos existentes e tudo mais. Ok? Vamos lá. Ubersuggest mostra sugestões para uma palavra, usado para análise específica e ideias para nichos e micronichos. Quando eu falo micronichos, eu estou falando daquele nicho em potencial e eu segmentei aquele nicho. Por exemplo, você tem o nicho esporte. O esporte é um nicho, mas a partir do momento que você começa a quebrar esse nicho em micronichos, você vai ter esporte, aí vem futebol, futebol é um outro nicho, aí você tem times da Série A, é um outro nicho, quando você pega Palmeiras, é um outro nicho, jogadores do Palmeiras é um outro nicho, ok? E assim você vai quebrando o nicho, deixando ele muito mais micro, a fim de facilitar a questão de você falar sobre aquele assunto, ter uma autoridade em si. Outro exemplo é a questão linguagem de programação. É um nicho, aí você fala PHP, especificando ainda mais, eu tenho PHP, uma linguagem de programação servidora, é um nicho que você pode estar atuando. Na verdade, você começa lá de cima, programação, aí vem linguagem de programação, linguagem de programação de alto nível e PHP, ok? E aí nós temos um nicho aí, no caso, um micro nicho. Google Ads mostra o volume de busca mensal, quantas pessoas pagam por isso, gera combinações de palavras e ideias de novos nichos. No Google AdWords nós temos uma ferramenta, que é o Google Keyword Planner, lá a gente vai ter todas essas estatísticas aí, a fim de validar os nichos que nós poderíamos estar trabalhando. A gente vai ter o volume de busca mensal referente ao Google, nós vamos ver a concorrência, né? Referente às palavras que nós iremos destacar, ok? Gera também combinações de palavras que também facilitam o nosso trabalho e ideias de novos nichos. Então, a gente vai ver isso também na prática, no decorrer das próximas aulas, vai servir para a gente verificar alguns nichos que podemos estar trabalhando e também vai servir para validar os nichos que nós já poderíamos ter determinado aí anteriormente. Então, você já listou aí um nicho em potencial que você pode estar trabalhando, você vai utilizar o Google AdWords aí para validar esse nicho e verificar se ele tem busca, se ele tem pessoas que pagam, se ele tem concorrência e tudo isso a gente vai verificar nessa ferramenta. Temos o Google Suggest, mostra algumas palavras que os usuários buscam intensamente. As palavras relacionadas são um grande diferencial na busca por nichos lucrativos e pouco explorados, ok? Então, são essas as ferramentas que nós iremos trabalhar a partir de agora e espero que vocês assimilem o conteúdo que vem de agora em diante para que vocês possam aí pesquisar, detalhar bem minuciosamente os nichos que você pode estar escolhendo aí para o seu negócio. Então, a gente vai ver ferramenta por ferramenta de uma forma que talvez facilite com a compreensão de vocês referente à escolha do nicho correto, beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição e aguardo você aí na nossa próxima aula. Obrigado. Obrigado.